E aí Você vai ter por isso Alô papaiá Ele ficou sem E aí 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 Chegou aqui próximo da Câmara E aí Ele falhou Deixa aí Melhor Ele ficou errado Ficou lá meio tempo Sei lá o que o ministro O ministro do Palácio Olha o que o ataque A batida Voltado Olha o que o ataque Ela batida O João Otávio Tá cantando até pensamento Olha o que o ataque Olha a batida Pela linha de gol Olha o João Otávio Olha o João Otávio Dá uma chance Olha lá o Pedro O João Otávio Esse é o Esse é o O Ortiz né Vai com o que você! Vai com o cara lá, vai com o cara lá! Vai com o cara lá! Kaka chegou com o gol escancarado! Isso, vai embora! Vem aqui pro BM4, pra lá, vai com o Davi! Oh, 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 oh! Vai com o Davi! Olha lá, Michael! Batida! 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 Olha lá! Kaka, pitinho! Vamos, Davi! Olha aqui, número 8! Calma, calma, calma! Calma, calma! Indústria de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida! Olha lá, batida! Vamos, Davi! Vai lá o Ortiz! Vem o Ortiz! Toca com o João Otávio! João Otávio que devolve o Ortiz! João Otávio! Olha lá, batida! Michael! Olha a chance! Agora vai pela linha de fundo! Agora vai pela linha de fundo! Está jogando 4, né? Agora vai pela linha de fundo! João Otávio que faz a defesa! Está jogando errado! Tira ali, Neto! Voltado! Agora vai embora da galera! Agora vai pela linha de fundo! Olha a bola pela linha de fundo! E o Bruno, você está vendo aí? Está desesperado! Que vinha pra frente! Vem lá! Ortiz! Palanço! Vou pular com o Davi! Olha o contra-ataque! Volta! 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 Pintou! A bola correu demais! Que alzado! Que alzado! Vem da frente! Palanço! Vem da frente! Pode fazer isso! Dicelo dia e o Rio? Ou você pode fazer Thisis o Alzheimer! A voz que seMartiu! Se inscreva naες! Vale! E vai para o Ars Unterschiede! Vai para oati! Vem da o Mato! Obrigado.